Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Split News. Hoje temos muita coisa para falar. Começamos por Ghost Recon, que faz 20 anos e tem um novo jogo free-to-play. Temos o lançamento da beta de Battlefield 2142, que ao que parece não correu muito bem. Randy Pitchford deixou os videojogos para se dedicar aos filmes, mas continua presidente da Gearbox. Electronic Arts poderá mudar o nome de FIFA. Será que se pega? E ainda temos mais notícias neste Split News. O Ubisoft anunciou mais um título de Ghost Recon. O Ubisoft está a comemorar 20 anos da série. Quem se lembra do primeiro jogo? Um jogo mais de ação, ao contrário do Raven 6 que era bem mais tático, lembram-se? Pois bem, vai sair um novo jogo chamado Ghost Recon Frontline. É um jogo free-to-play. É um jogo que tem um mapa gigante. Mete 100 jogadores em PvP. Pois é, é um Battle Royale. Será que era o jogo que os fãs quereriam mesmo para a comemoração destes 20 anos? O Ubisoft tem andado à procura da sua galinha dos ovos de ouro. Já lançou 2, 3 Battle Royales. Nenhum deles, pelos vistos, ainda conseguiu o engagement necessário dos jogadores. Obviamente para gerar o lucro necessário nestes jogos free-to-play. E aqui o Ghost Recon, este frontline que está a ser produzido não só pelo PC, como para todas as consolas, para a Luna, para o Stadia, para as máquinas de calcular, enfim, para todas as plataformas e apiadeiros, vai ter crossplay no seu lançamento. O jogo está a ser desenvolvido pela Ubisoft Bucharest. O que é importante, que é o estúdio que fez Wildlands e Breakpoint. O estúdio já andava a experimentar ali as opções open world. Os map eram gigantes, já havia muitos veículos, muitas armas para apanhar. E parece-me ser então um bom ponto de partida para esta nova visão free-to-play, digamos assim, da série. As boas notícias, se estão curiosos por este jogo, é que os testes beta vão começar já no dia 14, só no PC, para já, e na Europa. Portanto, só os jogadores europeus vão ter acesso para já ao jogo. E este prolonga-se até ao dia 21. Portanto, uma semaninha para testarmos, temos o primeiro contacto, digamos assim, deste Battle Royale, baseado em Ghost Recon. O trailer, como já puderam ter a oportunidade de ver, mostra, sei lá, a presença de um helicóptero. Não sei como, não sei se será para apoio ou se poderemos mesmo controlá-lo. Há vários veículos. Há também bunkers que os jogadores podem ativar, inclusivamente uma torre onde se pode, onde nos podemos colocar com os snipers à espera dos inimigos. Aqui há opções que parecem lembrar o Fortnite, porque as construções, portanto, uma coisa muito light. Vamos ver mais ideias é que a Ubisoft tem para este jogo. Obviamente temos Call of Duty Warzone, temos Epix Legend, temos PUBG, temos vários Battle Royales já a dar cartas. E vamos ver se a Ubisoft é desta que acerta, então, com o seu propósito. Já está disponível a beta de Battlefield 2042. O pessoal está todo contente, quer uma beta aberta. PC, consolas. Mas, infelizmente, as coisas não estão a correr muito bem. Há muitos bugs. Bugs esses que as pessoas parecem não querer deixar de apontar, mesmo sendo uma beta, com a Electronic Arts a ter consciência que a maior parte dos problemas apontados já estão a ser reparados, ou já foram mesmo reparados, porque a equipa de produção está, obviamente, de vários passos à frente desta versão estável, ou, pelo menos, mais ou menos estável, para ser disponibilizado ao público. Faz parte da oferta nas betas. O objetivo é encontrar problemas. É, neste caso, também testar os servidores, que depois vão receber o jogo final. E, portanto, os jogadores têm que ter alguma paciência, diga-vos assim, porque estão a ajudar o estúdio a melhorar o jogo. Mas há muita gente a apontar vários problemas, nomeadamente problemas de matchmaking, problemas no sistema de voiceover EP, os gatilhos adaptativos da PlayStation 5 não estão a funcionar. A Electronic Arts disse que é 19 de novembro, que é quando sai o jogo, esses problemas estão resolvidos, já foram até, aliás, apontados previamente, antes do lançamento desta beta. Surge também a resposta que há problemas de emparelhamento. A Electronic Arts diz que nesta versão não é possível, só é possível jogar com os jogadores agrupados na mesma plataforma. Portanto, pessoal que esteja no PC que queira jogar com o PlayStation, neste momento não é possível, mas vai ser possível na versão final, segundo a Electronic Arts. Estamos a pensar em jogar Battlefield durante o fim de semana, a versão beta, se quiser juntar-te a nós, aparece nas redes sociais e comenta-te, instala-te na versão de PC e junta-te a nós para experimentarmos então esta beta. O nosso conhecido Randy Pitchford, do boss da Gearbox Software, pelos dias está mesmo maluco para a Hollywood. Ele deixou o seu cargo de presidente da Gearbox no que diz respeito a jogos, mantém-se presidente geral do estúdio, continua a ser o dono daquilo tudo, mas nomeou outra pessoa, neste caso, o executivo Steve Jones para presidente da Gearbox no que diz respeito a jogos. Qual é a ideia deste senhor? Ele está entusiasmado, obviamente, com a adaptação ao cinema de Borderlands e ele quer continuar a fazer mais filmes, quer dedicar-se a filmes e a séries de televisão, que é uma coisa que está a dar bastante, adaptações de videojogos. E ele sabe que no estúdio tem algumas licenças, a meu ver só Borderlands, mas ele acredita que haja mais licenças que podem ser adaptadas ao cinema, provavelmente Brothers in Arms, acho que alguém já teve essa ideia. E temos também, obviamente, Duke Nukem, Duke Nukem Forever. Esperemos que o filme seja, pelo menos, melhor que o videojogo. Esta notícia surgiu do nada, a Electronic Arts está prestes a mudar o nome do seu título FIFA, por razões que ainda não se conhecem, mas obviamente que deve ter a ver com os royalties que a Electronic Arts paga à FIFA, para usar o nome do jogo, ou o nome de todo o organismo oficial do futebol, mundial, no nome do jogo. Há mais de 25 anos que a Electronic Arts lança videojogos baseados em FIFA, com este nome, mas acho que chegou a altura de a Electronic Arts pensar noutras opções de nome. Parece que isto contagia-se, porque a Konami mudou o nome de PES, para eFootball, e esperamos que não seja um mau agor, porque as coisas não bateram certo para o estúdio japonês. Mas bem, parece-me que a licença ao universo FIFA, o mundo de futebol da Electronic Arts, está mais consolidado, e a Electronic Arts poderá querer poupar algum dinheiro com pagar os royalties do nome FIFA. Todas as licenças vão continuar, é uma coisa que não tem nada a ver à parte, portanto, as licenças, os estádios, os nomes dos jogadores, as equipas de futebol, tudo em torno, então, do universo FIFA. Ao que parece, FIFA poderá ser este ano, FIFA 22, o último, digamos assim, com o nome da organização. E com a falta da concorrência, a Electronic Arts bateu o recorde este ano com o FIFA 22, no seu lançamento, que foi lançado a 1 de Outubro, FIFA 22 já vendeu mais de 9,1 milhões de cópias, portanto, melhor de sempre para a série, visto que a Konami este ano lançou um PES, digamos assim, pago. O ano passado também não, mas ainda houve update, mas este ano, muitos jogadores chateados com o EFootball, provavelmente, compraram o FIFA 22. Chegou hoje às lojas o esperado Fair Cry 6. Nós já andámos aqui aos tiros numa live ontem, não sei se tiveram a oportunidade de assistir, mas finalmente podemos começar a jogar este novo Open World, que segue exatamente as mesmas pisadas dos jogos anteriores. Temos uma nova personagem, temos um novo vilão, vocês já sabem isso tudo, não o vou repetir agora, mas pronto, era só para dar aqui a indicação de que podemos jogar, armar explosões por todo lado. Temos um jogo muito parecido com o Joss Cells, em termos de ambiente, em termos de, bora lá, destornar o vilão, o ditador, digamos assim, está com um ar muito bom, pelo menos as primeiras impressões são bastante positivas no jogo, tirando talvez a inteligência artificial, que deixa muito a desejar, mas pronto, vamos continuar a jogar, a testar, e em breve teremos a review do jogo. Queria acabar este Elite News prestando homenagem ao compositor Dragon Quest, o coach Soji Yama, que faleceu, não faleceu hoje, a notícia foi dada hoje, ele já faleceu no dia 30 de setembro, digamos assim, ele tinha 90 anos, portanto, teve uma longa vida, e um contributo incrível para a indústria dos videojogos, ele compôs mais de 500 músicas para a série Dragon Quest, pelo menos para Dragon Quest, e obviamente que, é um dos nomes incontornáveis, em torno das composições, das músicas dos videojogos, muitos autores, muitos criadores dos videojogos, já vieram prestar homenagem, a este maestro, a este compositor, e deixamos também aqui a homenagem com uma das músicas mais emblemáticas, obviamente, a música principal de Dragon Quest. E estas foram as notícias do dia, espero que tenham gostado, digam nos comentários o que é que vocês acharam, qual foi a notícia que vos chamou mais a atenção, terá sido o nome da FIFA, terá sido a saída do Randy Pitch, for The Gearbox, para se dedicar aos filmes, digam nos comentários o que é que vocês acharam, obrigado por assistirem, não se esqueçam que o vosso like é muito importante, e se ainda não estão subscritos no canal, subscrevam, ativem o sininho, para passarem a receber todas as novidades que vão ser nos próximos dias. Obrigado mais uma vez por assistirem, vemos no próximo vídeo, grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho